Um copo de água 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 Dizem que eu sou a mãe natureza Mas eu sou uma criança Sou uma jovem de papai noel Uma engrenagem na fábrica de sonhos Eu não posso conversar muito com vocês Eu não posso conversar muito com vocês Um copo de água 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 Um copo de água